Campos, eu quero aqui só poder valorizar sempre a independência do Banco Central, poder te apoiar no seu mandato, que o seu mandato está aí para todo mundo ver, exemplar. E uma coisa que eu te peço até o fim do mandato, que a gente sempre escuta isso aqui, falando que às vezes pode até taxar o PIX. Então, que você lute para que até o final do mandato, não deixe isso acontecer. É uma das perguntas que eu quero falar. Mas outra pergunta que eu queria aqui, sobre a questão da queda dos juros, a gente vê gente que não entende nada de economia, eu tenho toda a humildade de falar isso, eu não tenho mestrado em economia, mas eu vou deixar minha parcela de contribuição aqui dentro do respeito, forçando sempre a forçação de barra para a queda dos juros. Então, a minha pergunta que eu vi aqui é o seguinte, BC avisa que só acelera a queda dos juros se houver surpresas substanciais. Então, eu queria dar algumas listas aqui, algumas propostas, e saber se V. Exª apoia. Que é uma reforma administrativa, fim dos super salários, limite nos gastos do governo, leis que não demonizam quem gera riqueza, menos setores estratégicos que, na verdade, só abrem brecha para cartéis. Mas eu queria entrar numa parte aqui, para mim, que é a mais importante, e eu quero falar aqui sobre a questão de limite dos gastos do governo, que aí vale para a máquina pública, vale para os três poderes, vale para todos nós aqui. A gente precisa deixar uma parcela de contribuição, porque aqui no limite de gastos que eu estou falando, o governo teve a capacidade agora de cortar R$ 750 milhões na educação e na saúde. Mas a gente nunca fala aqui de cortar da própria carne, que é a hora da gente começar a fazer isso aqui. A gente está ouvindo aqui uma matéria que eu acredito que deve ser mentira, porque o que um país está quebrado e querendo falar aí que partidos estão reunindo para poder aumentar ainda a questão do fundo eleitoral e do fundo partidário? Será que já não chega de dinheiro para político, não? Eu acredito que isso pode ser mentira, não é verdade. Mas eu queria entrar aqui nessa questão de gastos, que aí cabe a nós começar a cortar da própria carne. E eu tenho propriedade de falar isso, que eu não estou com a demagogia aqui, Campos Neto, porque Deus, quando era vereador, eu devolvia, deputado estadual, devolvi dinheiro, e agora como senador também. Eu só uso que é em benefício do povo. E eu acho que é nas coisas pequenas que se tornam grandes. E eu acho que é essa hora agora do país, provavelmente esse que se fica aí falando, queda de juros. Vamos começar a fazer uma reforma administrativa, uma reforma política, essa questão de cortar gastos da máquina pública. E aí vale para todos. Aqui, no Banco Central, que não é culpa sua, que se tivesse outro presidente aí, ou outro que entrar, vai continuar da mesma maneira. E aí é nós que temos que mudar isso aqui através de projetos de lei. Porque aí eu estou te falando, deixando bem claro que não é culpa sua. Mas só o Banco Central gastou 143 milhões de plano de saúde e odontológico. 143 milhões de reais. Como tem pessoas esperando uma fila de uma cirurgia e ficam um ano, dois anos. Será que o próprio salário que a gente tem aqui, a gente não pode pagar um plano de saúde particular? Aí eu falo para alguns polícias de Amagogo, comece a usar o SUS, para ver como é que é o SUS, porque o SUS não é fácil, o SUS é difícil. E aí eu vou entrar num detalhe aqui, para chamar a atenção do senhor, que eu acho que o senhor nem sabia disso. Você vai lembrar aqui da audiência que teve aqui, estava até o Haddad aqui, e eu dei uma fala e depois vocês entraram em contato comigo, já para a gente reunir, para você poder me instruir e me orientar. O pessoal que deve trabalhar lá no Banco Central entrou em contato com a minha equipe, para a gente poder reunir. Só que eu tive imprevisto e não consegui ir nesse... A gente desmarcou. Mas aí me chamou a atenção que o pessoal do restaurante entrou em contato com a gente para poder passar o cardápio. De entrada, me chamou a atenção disso aqui, porque eu acho que é isso aí que a gente precisa mudar. É nas pequenas coisas. Não é porque a gente tem que a gente tem que gastar tudo. É consciência com dinheiro público, porque o dinheiro é público. Aí, na entrada, Damares, quatro pão de queijo por R$ 100. Eu falei, nossa senhora, que pão de queijo que é esse? Lá em Minas eu nunca vi um pão de queijo desse, não. Na entrada, quatro pão de queijo por R$ 100. Ainda tinha a refeição e a sobremesa. Então, acredito, numa reunião dessa que a gente ia encontrar, o Banco Central, quer dizer, aí, o Banco Central, eu vou falar, o povo ia pagar numa reunião dessa. Você nem sabia disso. E é o que eu estou falando. São uns pequenos detalhes que a gente muda a política do Brasil. Ia gastar mais de R$ 500. Aí, eu falo para vocês, eu, eu tenho aqui, a gente tem a questão da verba indenizatória aqui para gastar com restaurante. Se eu sair daqui agora e chamar alguns prefeitos para ir no melhor restaurante de Brasília, se eu pedir indenização, eles vão me dar. Eu nunca gastei. Inclusive, uma vez, eu até quase tomei um processo, porque eu peguei os moradores de rua e levei para comer. Falei assim, o dinheiro é de vocês. Agora vocês pagam, que o dinheiro é de vocês. Então, eu queria chamar a atenção aqui para os demagogos, para os hipócritas que querem a queda dos juros, vamos começar a falar de verdade o que precisa nesse país aqui. E aí eu conto com a V. Exª, que é do Banco Central, que aí eu quero que você me responda, se eu sou a favor da reforma administrativa, do FII do Supersalários, porque tem gente que um penduricalho com isso, com aquilo, ganha mais de R$ 1 milhão. E o professor, que para a educação e investimento é uma base de teto aí de R$ 2.500,00. Então, aí que entra a reforma administrativa, que a gente tem que mexer lá em cima, não é embaixo. Você está entendendo? E uma reforma política aqui. Então, eu queria que o senhor me respondesse. Queria que o senhor me respondesse. Se, V. Exª, deixar bem claro o que eu estou falando aqui, se você fosse o presidente, se fosse outro, o outro que entrar, a prática é essa. E cabe a nós aqui, o Parlamento, começar a mudar essa prática. Começar de verdade a fazer o que a política manda um político fazer. É servir e não ser servido. Muito obrigado. Em relação às perguntas do senador Cleitinho, não vamos taxar o PIX, não existe isso. Inclusive, um posicionamento meu, do Banco Central, eu acho que a CPMF não é um imposto eficiente. Eu já falei, inclusive, falei isso no último governo, quando existiam algumas pessoas que defendiam isso, eu sempre fui contra. Eu acho que é um imposto ineficiente. Em relação aos gastos do governo, eu acho que, eu vi que o presidente Artulira mencionou que pode ter uma reforma administrativa. Eu acho um caminho correto. Eu acho que se a gente conseguir mostrar que a gente vai estabilizar os gastos fiscais ao longo prazo, a gente vai poder viver com juros mais baixos, mais sustentáveis. Aí o senhor mencionou o almoço. Quem paga o almoço sou eu. Então, se o pão de queijo está R$ 100, eu vou ver lá, porque quando eu chamo alguém para almoçar, quem paga sou eu, lá no Banco Central. Mas a gente está bem olhando toda essa parte de custos. A gente tem um tema do funcionalismo, que é a gente às vezes gasta muito, mas tem alguns aspectos do funcionalismo que estão um pouco sucateados. A gente tem que olhar isso. No caso do Banco Central, eu acho que a solução seria, além da autonomia operacional, ter uma autonomia financeira e administrativa. Tem vários aspectos de ser capaz de diferenciar a remuneração, de premiar performance, que eu acho que geram ineficiência. Então, tem uma preocupação grande com a ineficiência. Mas a gente tem tido um problema no Banco Central recente de insatisfação, porque tem salários congelados há muito tempo, mas pessoas têm feito até... A gente teve uma greve muito grande no ano passado e a gente tem muita entrega para fazer. A gente tem que melhorar o Pix, a gente tem que fazer o Drex. Eu acho que dá para fazer as coisas com equilíbrio, dá para fazer as coisas com eficiência. Então, mas agradeço aos seus comentários.